Depois de participar do Mundialito Tauichi Sub-15 na Bolívia, o Clube Atlético Londrinense está de volta. Na bagagem, a quarta colocação é a experiência de participar de uma competição internacional. A boa campanha do time londrinense despertou o interesse de alguns clubes por jogadores brasileiros. Um deles é o volante Vinícius Dias, que pode ir para o Dallas dos Estados Unidos. Foi muita pressão para a gente, porque muitos jogadores do nosso clube não tinham participado ainda dessa experiência de jogar contra o time da casa, com mais de 5 mil pessoas no estádio. Para a gente foi bom, mas foi muita pressão. O técnico galo do Clube Atlético Londrinense ficou satisfeito com o rendimento da equipe, o que credencia a participação em futuras competições internacionais. Nós recebemos o convite para voltar, o ano que vem nesse mesmo torneio já está feito o convite e está em aberto uma possível participação na Copa Dallas também. Interessante que alguns jogadores já despertaram interesse de equipes de fora do país. Esse era o objetivo maior da gente. A gente trabalha visando colocar os nossos atletas em equipes grandes. Então, está em alguma negociação em aberto ainda, mas nada concreto ainda. Para o presidente do clube, Luiz Carlos Pereira, a participação nesse Mundialito Sub-15 na Bolívia teve um saldo positivo. E queiram ou não, essas competições mostram esses atletas para grandes empresários do mundo inteiro. E essa competição da Bolívia não foi diferente. Dois atletas do Atlético chamaram, despertaram a atenção de empresários do mundo. E provavelmente eles estarão viajando para uma equipe muito maior que o Atlético em relação ao cenário mundial. e depois calcam a atenção de senhora vendas e viajando para uma equipe muito maior que a gente satisfatoulada. E hoje pelaéquipeday é só planeão. E a próxima vez que! Mas alguns os atletas não são intenciones ao cenário mundial, eles serão filmes baixos do mundo inteiro. As massas do 00 de닥os, problemas caixas se apixonando por volta do mundo inteiro. E aí Obrigado.